Ela não pode me ver, que ela fica rindo a toa Hoje eu vou comer, as mina das cinco boca Hoje eu vou comer, as mina das cinco boca Ela não pode me ver, que fica descessada Hoje eu vou comer, as piranha lá da alta Hoje eu vou comer, as piranha lá da alta Ela não pode me ver, que já quer descer no pau Hoje eu vou comer, as mina das cinco boca Hoje eu vou comer, as mina das cinco boca Aí tá gostosinho, aí tá na moral Até se eu for na cabeça, eu vou comer